A aula de hoje será sobre literatura brasileira no século XV. Iremos ver que desde o primeiro momento da colonização portuguesa, tivemos uma produção literária significativa e de qualidade. Olá, tudo bem? Eu sou o professor Sérgio. Faço parte do grupo deste projeto do canal Solção Educar Prime, cuja finalidade é levar de forma gratuita aulas de qualidade para a comunidade em geral e para os candidatos ao Enem em particular. Nosso trabalho é suportado pela audiência de pessoas como você. Se gostar da aula e desejar, adicione seu nome ao canal e deixe um like. Obrigado e boa aula! De 1500 a 1601, a produção literária brasileira foi designada como o período quinhentista. Os textos produzidos em nosso território nesse período contemplam dois tipos de literatura. A literatura de informação, ou seja, os primeiros textos a respeito do Brasil, e a literatura de formação, de natureza catequizadora. Ambos se constituíram neste período literário como parte das principais fontes que revelam os fatos históricos e culturais do Brasil colônia, no contexto da contrarreforma católica e das grandes navegações. Foram também contemporâneos do período do classicismo português As grandes navegações portuguesas, que ocorreram ao longo dos séculos XV e XVI, resultariam no descobrimento ou invasão do território hoje chamado de Brasil. Descobrimento do ponto de vista português, invasão do ponto de vista dos povos indígenas, que aqui já estavam há milhares de anos. Com a assinatura do Tratado de Tordesilhas, em 1494, antes mesmo de Cabral pisar nas novas terras, o novo continente, ainda inteiramente desconhecido, foi dividido entre Portugal e Espanha. Após a descoberta, o governo português iniciou uma relação de exploração econômica, ocupando e colonizando os novos territórios, particularmente extraindo pau-brasil e cultivando cana-de-açúcar. Com o surgimento de povos urbanos, tais como Salvador na Bahia e Olinda em Pernambuco, que visavam dar segurança e garantir a colonização, foram também lançadas as sementes do pensamento histórico-literário brasileiro. O ponto de vista do homem europeu sobre o território brasileiro e os povos nativos que aqui viviam, o modo de vida e sobre as riquezas do lugar é a marca deste movimento literário, encontrado tanto nos textos dos viajantes, chamados literatura de informação, como nos textos dos jesuítas, conhecido como literatura de catequese. As crônicas de viagem ou crônicas de formação possuem como característica predominante a linguagem simples e a descrição da nova terra, enquanto os textos religiosos primam por ser uma literatura pedagógica, por meio da poesia e do teatro, com a utilização excessiva de superlativos e adjetivos. A exaltação da nova terra, terra brasílias, é o centro destas primeiras manifestações literárias neste novo mundo. Os cronistas foram principalmente viajantes alemães, franceses e portugueses, que escreveram relatos de suas viagens à nova terra, descrevendo a beleza e a riqueza dos lugares visitados. O documento de talvez maior representação da literatura de informação do quentismo, também considerada a certidão de nascimento do Brasil, é a carta de Pedro Vaz de Caminha, ao rei Dom Manuel. Nesse relato de Vaz de Caminha, são descritos o povo, a paisagem e a exuberância material do lugar, com o relato de como foi a chegada dos portugueses e o primeiro contato com os habitantes indígenas locais. Os padres da Companhia de Jesus, também conhecidos como jesuítas, no intuito de catequização dos povos nativos em terras brasileiras, escreveram toda uma literatura com o objetivo claro de conversão dos indígenas ao cristianismo. A maior representação desta literatura de formação vem das obras do padre jesuíta José de Anchieta, que, com fins pedagógicos, compilou uma gramática da língua nativa, chamada Arte de Gramática da Língua Mais Usada na Costa do Brasil, escrita em 1595. O padre Anchieta também escreveu cartas, sermões, peças teatrais e poemas, como, por exemplo, o poema A Virgem, obras hoje clássicas nesse primeiro período da literatura brasileira. Os inúmeros viajantes e jesuítas que contribuíram com o texto que relatam as informações concernentes às novas terras, trouxeram também impressões próprias sobre as novidades, bastante impressionantes para quem se encontrava além do Atlântico, na Europa dos anos 1500. Muitos desses textos passaram a fazer parte constituinte da literatura brasileira no período quinhentista, possuindo, no mais das vezes, personalidade própria, exprimindo, via de regra, as impressões e experiências pessoais de cada autor, com uma riqueza de detalhes peculiar nestas obras. Podemos destacar alguns dos principais autores e obras desse período. O escrivão português da frota de Pedro Álvares Cabral, Pedro Vaz Caminha. O alemão que por nove meses viveu aprisionado em meio ao povo do Pinambá, Hans Staden. O padre português que foi responsável pela primeira missão jesuítica no território brasileiro, padre Manuel da Nobre. O padre jesuíta de nacionalidade espanhola, José de Anchieta. Outros não tão conhecidos são o cronista português professor-historiador Pedro de Magalhães, o navegador português Pedro Lopes de Souza, o escritor e missionário português Fernão Cardim, e o também português que se estabeleceu na Bahia Gabriel Soares de Souza. Alguns dos trabalhos deste período, além dos já citados, são a carta de mestre João Farás, de 1500, diário de navegação, de 1530, cartas do padre Manuel da Nóbrega, de 1549 a 1560, informação da terra do Brasil, de 1549, duas viagens ao Brasil, de Hans Staden, diálogo sobre a conversão do gentil, de 1557, tratado sobre a antropofagia, de 1559, tratado da província do Brasil, história da província de Santa Cruz, a que vulgarmente chamamos de Brasil, de 1576. Interessante lembrar que nosso grande escritor do século XX, Monteiro Lobato, escreveu um livro infantil, muito bacana, por sinal. Eu li esse livro quando eu era jovem. Sobre as aventuras de Hans Staden, no Brasil, usando como referência à base o livro original deste aventureiro alemão, que passou maus bocados nas mãos do Tupinambás, conseguindo, no final, se salvar. Ele quase foi comido pelos Tupinambás, né? Esse trabalho de Lobato mostra a importância destas primeiras obras literárias neste mundo novo, cheio de desafios para os colonizadores europeus, e também muitas tristezas para os povos nativos, que não sabiam como resistir a este colonizador que tinha vindo de fora. Um filme interessante sobre este período é o Como Era Gostoso o Meu Francês. Eu recomendo, eu vi esse filme, é muito legal. Das desventuras de um também aventureiro francês, né? Que não conseguiu se livrar dos seus algózes, sendo, no final, morto e devorado por eles. E também é uma reflexão do porquê da vitória da civilização europeia sobre a nativa, naqueles anos críticos do primeiro século da colônia portuguesa nas Américas. Os textos produzidos no Brasil, ou a respeito dele, no início do processo colonizador, evidenciou a força em prol de um Estado português, sob forte influência dos interesses religiosos da Igreja Católica Ocidental. Esses textos, mesmo que alguns não tenham caráter literário, são considerados literaturas por muitos especialistas, pois foram fundamentais para a formação de vários textos literários autenticamente do povo brasileiro, além de ser um importante registro histórico e referencial desta época, revelando uma forte ação intencional de dominação, tanto do território quanto do povo nativo. Eu sou o professor Sérgio, e este é o canal Solução Educar Praia. Música Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti